Os pilotos do helicóptero envolvidos no acidente da Agrishow em Ribeirão Preto serão investigados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A informação é da Polícia Civil após a morte do trabalhador que estava na tenda que desabou durante a passagem da aeronave. Márcio Sabino Silva, de 27 anos, sofreu traumatismo crâniano e morreu nesta segunda-feira. Também apurado a suspeita de abuso na prática de aviação e de lesão corporal culposa. Já que uma trabalhadora de 25 anos também ficou ferida, porém sem risco de morte. Em nota, a Agrishow lamentou o acidente e reforçou que colabora com as investigações.